Em Cássia, a chuva causou estragos. Segundo os moradores, ela durou 20 minutos, mas deixou ruas e praças alagadas. Carros chegaram a ficar ilhados. No centro da cidade, a água também invadiu estabelecimentos comerciais. Ainda no centro, o muro de uma casa caiu em cima de um carro. A motorista contou que havia estacionado para ir até a casa da mãe e, quando voltou, encontrou o veículo todo destruído. Ninguém se feriu. Já durante a noite, foi a vez de Carmo da Cachoeira ser atingida pela forte chuva. Segundo moradores, o temporal também chegou a alagar ruas e a água invadiu casas. Nesta, o morador registrou imagens de como ficou o local. Cozinha, olha aqui, tudo cheio d'água. Lagou, praticamente. Isso aí é só aqui dentro, imagina lá fora. Meu portão está lá no fundo da horta, olha aqui, meu cachorro quase foi embora. Olha. Olha lá. O supermercado também foi invadido pela água. O supermercado também foi invadido pela água. O supermercado também foi invadida pela água. Obrigado.